Ela gosta dos tria com a pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Eu vou seguir no respeito, eu vou seguir no respeito Pega no freestyle pra fazer isso direito Eu não vou seguir no respeito, eu não vou seguir no respeito Só ganhar a batalha se tu amostrar o teu peito Aí, você tá impedido a gente comenta com isso Pra ter uma gastação, mandar aqui nessa improvisação Feio pra caralho, pista hot food, você é a porra do tubarão Olha só como é que é Fala que é feio, bonito, mano, isso é mulher Se você não conhece, tu tem que aprender Mulher é muito mais do que tu pensa, vai se fuder, pelo amor de Deus Então atenção, mandar, você respeita, mas pede retrovisação Kinuch, na moral, daqui tu sai Cala sua boca, que nem pai você tem Não, vem falar que eu não tenho pai Bagulho é louco, meu mano, agora a sua casa cai O papo é reto, mano, aqui não tem estresse E eu não tenho pai, mas nem o pai do seu filho você conhece Aí eu te pergunto, eu tenho filho? Não tenho vagabundo Entenda, presta muita atenção Se eu tivesse filho, eu teria vergonha de botar seu nome nele Vergonha de meu nome Vergonha é o que você faz, meu mano, quando eu pego o microfone Fraca pra caralho, não tem proceder Hoje todo mundo vai lembrar do MC da conta negra ré É, mas você não conhece, falou de negra ré Aí tu não procede Mano, presta atenção, isso aqui é rap de mina Você acha que é foda vir falando de adrenalina Que eu não falei de adrenalina, tá chacada de teu vale Não manda o que que cê tá falando, minha simple style O papo é reto, mano, agora eu chego pra acumulação Porque tem cara onde ela velha, acha que é assombração? É assombração, é assombração Hoje eu vou assombrar aqui na improvisação É assombração, hoje tu vai ficar com medo Seu pai não tá aqui, então não vem me contar segredo Olha só, presta muita atenção Ele falou que é rap legal, transcrição não tem Você não come ninguém Respeito, mano, te falta, não vai além Olha, que luxe, hoje tu passa vergonha Fala que é rap só porque fuma maconha Precisa de muito mais, isso você não conhece Porque na rima tu pega a lomba aqui e não procede Ai, você não come ninguém, se fudeu Se você dá pra todo mundo, o azio, o problema é seu Ai, porque aqui eu me garanto No cristalho, isso é fraco, olha só sua cara de espanto Espanto? É porque eu tô assustada Tu chegou na minha frente, caralho Mas que parada Você não tá entendendo? Titi, eu fiquei com medo Venha pra caralho, mano Venha pra caralho nesse proceder Só que o mulher gosta, olha a camisa pra Jolie, olha pra você O papo é reto, mano Venha pra cacete Parece até que caiu de skate Cai do skate? Mas quando eu levantei, pequenos caí de novo Caralho, eu me quebrei, me quebrei Porque você me assustou Olhou pra Jolie, caralho É um amor Azi fortalece, azi fortalece, azi fortalece, azi fortalece, na xerec e no boquete Azi fortalece, azi fortalece, azi fortalece, na xerec e no boquete Aaaaah, você faz vacinação Ele ficou aqui, veja que o titulo foi seu então Mano, olha só, o papo que eu falo pra tudo Que nos fortalece na hora de dar o cu Aaaaah, saca no gostar, você tem que vencer Canta pra caralho, ele vem sendo improvisar O que está levando essa capa, ela não vai ser feia pra caralho Carranca na casa da minha vó Carranca na casa da sua vó, mas que vergonha Ela falou, meu filho, por favor, não fumar maconha Mas aí você falou, vó, foi mal É porque eu não gosto de matar o meu pau Ela falou assim, meu mano, no ataque Que no X até craque, mas não beija a porra da Ásia Porque é a porra da água que existe Feia pra caralho assim, meu mano, é cara de rachixe Ah, sacanagem É isso que eu não cheguei É isso Rapaziada, vamos rapidinho pra pegar a chuva Olha a chuva, olha a chuva, olha a chuva Olha a chuva, olha a chuva Barulho para quem gostou mais da rima da MC Oz Barulho para quem gostou mais da rima da MC Kinnush Barulho para MC Kinnush Barulho para MC Oz Barulho para MC Oz Asi fortalece, asi fortalece, asi fortalece na xereque no bocate Se toca na meia, dói, é mesmo dia sem estresse Porque asi tá fortalecendo na xereque no bocate A gente tá vendo, a gente não tem vídeo Eu chego no pincel e saiba que é sem limite O papo é reto aqui, não se estresse Sai pelo efecto, e você? De xereque efecto, com a mulher aí pegando Agora tá fugindo, bate na improvisação Você só me vai correr, pi Você não tá entendendo, mano, tá com fogo na bunda Sabe quem é esse aqui, o paloso? Pumba, lá pumba, pumba, lá pumba Você é da sua bunda, feio pra caralho Tá achando que dá lá nenhuma Que pumba, lá pumba, pumba, não pumba O bote, o meu saco batendo na tua bunda E logo não tá jogando Pumba, só tô travado e que você não toca, já é simbora Ah, se diga, mano, que a sua casa cai Só vou ficar feliz quando você mostrar seu pai Fica suave, aqui não tem estresse Venham pra caralho, não põe seu meu bocate Quer me gastar, meu mano? Na moral, com o teu ataque Eu só vou ficar feliz com o mundo e teu no WhatsApp A boca não tá doido Que mané, pai, você não quer toca pra caralho Hoje a gente pula, acaba Ah, você não tá ligado, mano? O turno escuta a trap Você acha que eu vou mandar nudes pro moleque? U'... Acabou, garante Gabo, não é cabelou Acabou, não, 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 não Não é cabelou Acabou, não Acabou, não Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou, acabou Gabo, 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 Gabo Gabo, Gabo, Gabab, Doudon Threative Ad on the phone いただ met inscrit refnes Descendo de novo Emc... Azim Emcpodest Asim, gente Azi, emc Azi, emc Azi, emc Ah, потом Mc Emc, assim Barulho para quem gostou mais da rima da Azim MC Barulho para quem gostou da rima do MC Quiluz Muito barulho MC Quiluz Muito barulho Azim MC